A ação da Polícia Militar do Distrito Federal com efetivo que pudesse realmente enfrentar a situação só ocorreu depois das 4 da tarde quando os prédios já haviam sido depredados e saqueados. Com bombas de efeito moral e jatos d'água, os policiais começaram a retirar os criminosos dos prédios invadidos e da Praça dos Três Poderes. O presidente Lula determinou a substituição do secretário de Segurança do Distrito Federal, o bolsonarista Anderson Torres. Durante a noite, a polícia realizou cerca de 300 prisões. E já na madrugada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, o também bolsonarista, Ibanez Rocha. Amém.